9 horas e 5 minutos, vamos discutir um pouco a segurança pública aqui no Jornal Gente, que por vezes nós noticiamos alguns casos e recebemos da nossa audiência a seguinte pergunta. Como é que o juiz mandou soltar um bandido com essa ficha criminal? Como é que o juiz manda soltar um bandido que cometeu esse crime grave, para que ele possa responder em liberdade? Para tentar acabar com esse tipo de decisão que chama muito a atenção de crimes graves, de bandidos reincidentes, nós noticiamos nessa semana que ganhou celeridade na Câmara Federal uma proposta que não abre margem para o juiz decretar a liberdade para o criminoso que vai responder por um crime depois de ser preso pela polícia, nas chamadas audiências de custódia. Em determinadas situações, o bandido vai ter que responder preso. O deputado federal Kim Kataguiri é o relator dessa proposta, está ao vivo conosco para explicar mais detalhes e falar também sobre a expectativa que ele tem para quando vai acontecer essa votação. Deputado, seja bem-vindo. O que diz a proposta exatamente e quando que ela vai ser votada? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar e reconhecer o trabalho do deputado coronel Ulisses, que é o autor da proposta e tem articulado junto comigo a aprovação dessa matéria. Basicamente, o que diz o meu relatório, sou relator desse projeto de lei, é que em qualquer caso, numa audiência de custódia, que um criminoso for pego em flagrante e ele for integrante de milícia, for integrante de facção criminosa ou tiver cometido um crime hediondo, e é lá o rol dos crimes hediondos, sequestro, estupro, você tem homicídio qualificado e por aí vai, ou no caso também dele ter sido preso em flagrante por roubo, o juiz não pode conceder liberdade provisória, o sujeito tem que responder ao processo criminal preso, cumprindo ali a prisão preventiva, e um outro ponto importante e relevante da proposta também é que se for um crime mais leve, se for um crime que não é de onda, se não for roubo, se o sujeito não for integrante de milícia nem de facção criminosa, mas tiver já passado pela polícia na terceira vez de um crime, por mais leve que o crime seja, na terceira vez também o juiz tem aí o dever de decretar a prisão preventiva do criminoso. Então a ideia é justamente acabar com a lógica que a gente vê hoje, o sujeito ser pego 10, 15 vezes pela polícia e muitas vezes só acaba sendo preso preventivamente quando comete um crime de repercussão nacional. Às vezes já tem passagens por vários crimes graves, mas muitas vezes até o próprio juiz não tem, não encontra instrumentos para manter aquele sujeito preso respondendo o processo criminal, mesmo porque a prisão preventiva, as prisões cautelares, existem justamente para garantir ordem pública, para garantir que o sujeito cumpra a pena do crime que ele deve ser condenado e por aí vai. Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Parabéns aí pelo relatório desse caso. Uma das coisas mais intrigantes dessa audiência de custódia, dessa invenção demoníaca aí da impunidade, eu não digo proibição, é a não participação nas audiências de custódia dos policiais que efetuaram a prisão do meliante. Então o sujeito lá, na maioria dos casos, é só alegar que foi xingado pelo policial, foi maltratado, o policial usou de algum tipo de abuso, enfim, por palavras ou atos, e aí o juiz, que tende a acreditar no que disse o meliante, e o libera, considerando que a prisão, enfim, foi marcada por fatos ilegais, etc e tal. O projeto também prevê que os policiais, é isso mesmo, que os policiais que efetuaram a prisão também estejam presentes e sejam ouvidos nas audiências de custódia. É isso mesmo, em qualquer caso que tiver uma acusação de que os policiais agiram com excesso, torturaram ou cometeram qualquer tipo de irregularidade, eu estou colocando no meu relatório que há a obrigatoriedade dos policiais serem escutados e não ficar só uma versão, a versão do criminoso em relação às condições da prisão. Então a gente também está prevendo essa obrigatoriedade da oitiva já na audiência de custódia dos agentes de segurança pública que prenderam o criminoso. Deputado, eu queria pedir para recuar um pouquinho aqui, porque esse projeto prevê a mudança da regra das audiências de custódia. Hoje, como é que funciona isso? Explica, por favor, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para o assinante da Band News TV, o que fica a cargo do juiz na decisão? Hoje é uma decisão 100% do juiz que está ali na audiência, ou quais são as regras? Não, na realidade, eu até acho um pouco injusto a gente jogar toda a responsabilidade do relaxamento de prisões ou da concessão de liberdade provisória nos juízes. O fato é que a nossa própria legislação, ela é leniente e mesmo para os juízes mais linhadura, por assim dizer, eles têm poucos instrumentos para manter aquela pessoa que não teve condenação criminal transitada em julgada. É difícil manter essa pessoa presa, mesmo quando você tem elementos que demonstrem que aquele sujeito vai continuar cometendo crimes, que aquele sujeito é um risco para a sociedade e que não tem a menor condição de responder o processo em liberdade. Então, o que acontece hoje é que o sujeito pego em flagrante, ele vai para a audiência de custódia, que analisa a legalidade da prisão, o juiz analisa a legalidade da prisão. Se não houver nenhum tipo de mandado de prisão já expedido contra o criminoso que foi pego em flagrante, ele, em regra, na maior parte dos casos, a legislação garante que ele responda o crime que ele cometeu, pelo crime que ele cometeu em liberdade. Então, hoje, na maior parte das hipóteses, se o juiz não tem elementos muito robustos para comprovar que, se aquele sujeito for solto, tiver liberdade provisória, ele vai escapar ou ele vai coagir testemunhas eventuais ali do processo, ou ele vai atrapalhar o processo de alguma maneira, hoje o juiz tem poucos instrumentos para manter o criminoso preso, mesmo em flagrante, preventivamente. E a ideia que a gente está colocando no projeto é justamente, primeiro, em relação a crimes hediondos. a faccionados, membros de facções criminosas ou a milicianos, o dever do juiz de negar a liberdade provisória e, portanto, decretar a prisão preventiva. Então, a gente está tirando, nesse caso, a discricionalidade de uma análise do juiz de que, nesses crimes graves, de soltar, de fazer com que a pessoa responda em liberdade. E, nos casos dos crimes mais leves, a gente está dando o poder do juiz de decretar a prisão preventiva, caso ele esteja sendo pego já na terceira ou quarta, quinta, a partir da terceira vez, ele já vai poder decretar a prisão preventiva. Quando vai ser votado, deputado? Olha, a gente tem organizado uma campanha, né, de pressão popular para votar já na semana que vem, né? Nessa semana, a gente aprovou a urgência do projeto, foi quase que por unanimidade, o único partido que votou contra a urgência da matéria foi o PSOL. Então, acredito que a gente deve ter uma maioria, até um quórum muito maior do que o necessário para aprovar um projeto de lei. Eu arriscaria dizer que a gente deve ter até quórum de PEC, né? Mais de 308 votos para aprovar o mérito desse projeto e a gente está trabalhando para ser pautado na semana que vem. Mas, para além da articulação política, que é o meu trabalho, conversar com os líderes partidários, conversar com o presidente da Câmara, a gente também está organizando uma manifestação de apoio popular por meio de coleta de assinaturas de um abaixo assinado em apoio ao projeto no site pl714.com. Então, qualquer cidadão que quiser demonstrar o seu apoio para eu já chegar na semana que vem com essas assinaturas para os líderes partidários e para o presidente da Câmara e mostrar a importância de a gente pautar esse projeto já na semana que vem, é com esse cronograma, é com essa expectativa que eu estou trabalhando. Deputado, apesar da liniência da nossa legislação, isso é verdade, né? Os juízes poderiam fazer mais também, não é, deputado? A gente tem assistido aí bandidos muito perigosos que são presos e são soltos em 24 horas nas audiências de custódia. Recentemente, tivemos o caso de um sujeito que foi preso transportando mais de 800 quilos de cocaína. E aí foi liberado na audiência de custódia. O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou prender novamente o bandido e o Superior Tribunal de Justiça, que é sempre o caminho que eles já encontraram para esse tipo de impunidade, foi lá e o ministro do STJ decidiu que quem estava certa era a juíza lá da audiência de custódia, que não havia elementos suficientes para manter preso um sujeito flagrado com mais de 800 quilos de cocaína. A gente teve em São Paulo um caso que todos, que ninguém esquece, do sujeito que foi preso em flagrante por haver ejaculado sobre uma adolescente num ônibus na cidade de São Paulo. Foi levado à audiência de custódia e solto. O que é que aconteceu? No dia seguinte, 24 horas depois, foi preso outra vez, fazendo a mesma coisa. Os juízes precisavam fazer um pouco mais do que têm feito nas audiências de custódia. Não acho não, deputado. Eu concordo. Olha, eu digo para você que eu jogo a responsabilidade, é claro que é uma responsabilidade dividida aí. Eu diria que a maior parte da responsabilidade é sim da legislação, há sim uma omissão do Poder Legislativo em aprovar o endurecimento de leis penais. Acho que estamos corrigindo essa rota agora. Eu mesmo aprovei em plenário, nesse ano, aumento de pena para furto, roubo e receptação. A gente sabe que hoje, caso o sujeito seja condenado por um crime com pena máxima de quatro ou menos anos de reclusão ou de detenção, ele não cumpre, basicamente não vai para a cadeia. Ele transforma a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então, há falta de instrumento até para você, mesmo depois de condenado, manter a pessoa presa. Mas também há, nesse caso, e aqui eu jogo a responsabilidade principalmente nas Cortes Superiores, o Superior Tribunal de Justiça, na minha avaliação, tem tomado recentemente decisões muito absurdas, cerceando, inclusive, o trabalho das guardas municipais. O STJ tem entendido que um sujeito pego, como você colocou, com 800 quilos de cocaína, só porque a detenção foi feita por a guarda municipal, o STJ entende que ela não pode agir com base na fundada suspeita, como a polícia militar. Então, mesmo que o sujeito tenha sido pego com 800 quilos de cocaína, ele não vai poder ser preso. Teve até, na reunião recente dos governadores com o presidente Lula, o governador Cláudio Castro, colocando, olha, eu prendi lá, foi lá na primeira instância, teve a prisão, depois ele recorreu para a segunda instância, confirmou a prisão, depois chegou no STJ, soltaram o sujeito lá com 200 quilos de droga, e aí, por dizendo que a prisão foi ilegal, mas aí o que eu faço com esses 200 quilos de droga? Devolvo para o juiz? Devolvo para o sujeito que foi preso? O que eu faço com isso? Então, acho que há, sim, uma postura, infelizmente, leniente por parte dos setores do Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que a gente também tem uma legislação, tanto no Código Penal, Código de Processo Penal, nas leis de execuções penais, que poderia, sim, ser mais rígida. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois, vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois, três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time e das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí